O Leopoldo gosta de Ponta Grossa, ele quer trabalhar pelo povo. O Leopoldo quer ser prefeito para trabalhar para o Ponta Grossa e tem tudo para ser um bom prefeito. A juventude, a experiência como vereador, conhecendo a cidade como ele conhece. E eu tenho certeza que o Leopoldo não vai decepcionar, em hipótese alguma. Ele é muito corajoso. Vote 23. Leopoldo Prefeito. Michel Samarra Vice.